Estamos tomando o bravo Inimigo no beco de trás O cruzador aliado lançado Os três ta ai Eles tem dois, retomem esse substituto Só atualizar ai Tá vindo uma bala Vai Ponte inimigo acima Vocês estão mortos O Murilo O Liro A gente ta em Charlie Não aguardem Estamos tomando bravo Perdendo ar Estamos tomando bravo Estamos perdendo É bom É bom É bom Em Charlie protegido É bom tomando os bravos Inimigo Tão precisando de vocês bravos a gente preparado para sobrevoo fanta inimigo acima capturamos alfa vai ter o inimigo o o inimigo acima inimigo perto do centro vantando acima começando varredura puro de matar inimigo em alfa vai estamos tomando charlie vant inimigo acima capturamos charlie segurando os fracos tão precisando de você NP A gente está em alpha, estou agora Ah, velho Inimigo encharging, vai Perdendo o B O inimigo está encharging Inimigo está no bravo A gente está em alpha Quase sem combustível Capturamos Charlie Perdendo o bravo Inimigo perto Vante aliado acima, começando a varredura Inimigo perto do centro Eles têm dois, retomem isso Ajuda o seu equipe em ser Então, amigo, preparado para vir Preciso de reforço encharging Segurando o alpha Protegendo o B A gente está atrás Inimigo perto do centro Capturamos alpha Ante inimigo acima Ataque aéreo Preciso de reforço encharging Ataque aéreo, precisamos de reforço encharges Estão precisando de reforço encharges Segurando o chão A gente está em grau Vamos, tomamos os graus Todos os pontos são nove Ajude sua equipe em ver Estão precisando de reforço encharges Infante inimigo acima Temos alpha Infante inimigo acima Inimigo no que vocês viram Estão precisando de reforço encharges Ajuda sua equipe em bravo Perdemos bravo O cara é de lado Ajuda sua equipe em bravo 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 Se inscreva no canal. Mas na hora você pode clicar e deixar a tela da pessoa que você quiser. Se inscreva no canal. E deixar a tela inteira. Clique em baixo. Oh, não. Oh, não. Essa arma aí é boa, Tiago? Olha que tu tá mexendo aí. Alô, Tiago, alô. Alô. Alô, alô. E aí Tiago, essa arma que tu tava mexendo é boa? Ah, use. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. 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 Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô. Minecraft Não Mogi É, porque eu joguei para maior de 18 Vé, véi Vé, véi Vé, véi Dominação Capturem e defendam as posições Asegurando Alpha Estamos defendendo Alpha Chegou o que, Bren? Eu vi que estou jogando Minecraft Vai dar pra foda Gabriel do Flamestake Azul, Juiz tipo e bravo Mortis e bravo, vai O bravo O bravo foi patrocinado pelo demônio game Não é, Brian? 10 pilas, campeão É, a gente foi o bravo Henry non Tio Transferiu eu não Grave com algum boleto A gente ta estavedravo, no aguardo Inimigos na área A gente tá em bravo, eu aguardo Inimigo possui dois objetivos Retomem eles É o que ele? Assegurando bravo Bravo assegurado Pega assim quantos dias Brian, esse level ai? Bravo, todos aqui Tô louco, o Brian é viciado pro caralho É o Brian só joga, não estou Brian, tu não estuda não Brian? Caralho Caralho Sei, sei Sei lá Ei, 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 ei Tu já matou aquele carinha lá Igor? Ele aparece de novo? Não sei lá Não sei lá Desnecessário O cara tá lá esperando você O cara tá lá esperando você Perdemos Alfa Estamos tomando Charlie precisando comprar uma arma o cara anda em cima vai tomar no pão na casinha na casinha temos dois objetivos vai começando a proteger do alfa a a a a a a se proteger o alfa estamos com todos os pontos estamos a meio caminho daí continue lutando Ajuda sua equipe! Perdendo-se! Os inimigos estão com Charlie! Pegada lançada! Míssel cruzador aliado lançado! Ah, vai! Eu não tenho nenhuma ajuda. Não sei se você tem que pegar os armas... Não! Fecha o movimento! Não é o Azzono não... A gente ta em Alpha! Eu aguardo! Temos dois das mãos! Plante aliado acima! Começando a combinar a opção! Ajuda a sua equipe a vencer! Estamos com todos os pontos. Defendam! Estão precisando de você em alfa! Ajuda a sua equipe a vencer! Míssel cruzador aliado lançado! Ajuda a sua equipe a vencer! Ajuda a sua equipe a vencer! Tem uma coisa lá em cima! Calazinha! Ajuda a sua equipe em Charlie! Os X estão tomando Charlie! Perdemos Charlie! Band aliado acima! Band aliado acima! Começando a vencer! Continuem lutando! Temos dois nas mãos! Estamos em vantagem! Band aliado acima! Começando barredura de radar! Umzido! Umzido! Uma descontrole de radar acima! Excelente! Não espero nada bem! Você podewancer com os inimigos! Umzido! 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 Você é viciado, hein? Pode ser. Você é viciado, hein? Você é viciado, hein? Vamos ver. 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 Até quanto? Ah, eu briguei com um demônio. Zona de conflito. Capture e defenda a zona de conflito. Quando ela mudar, nasce fila. Zona de conflito identificada. Eu briguei com um demônio. Aí ele me tirou do clã. Aí eu fiquei puto e tirei. Inimigo capturou a zona de conflito. Zona de conflito contestada. Tomamos a zona de conflito. Está na liberança. O inimigo tomou a zona de conflito. Bande inimigo acima. Zona de conflito contestada. Tomamos a zona de conflito. Estamos no controle. Comprei. Inimigo capturou a zona de conflito. Zona de conflito. Zona de conflito perdida. Você perdeu a liderança, soldado. It's on fire. Fuori. I'm on fire you. I'm on fire. You're watching us the slowdown. Zona de conflito contestada. I'm on fire. Vande aliado acima. I'm on fire. Lizamos que conflito. Vamos para o nome de flores. O que é isso? O inimigo tomou a zona de conflito. Recarregando. Fante R amigo ativo. Bafote que ajuda a se atacar. Aguarde antes de seguir. Zona de conflito protestada. Zona de conflito protestada. Zona de conflito protestada. Inimigo atacando a defesa. Aguarde antes de seguir. Localização protegida. Inimigo no controle. Tá. Forte a zona de conflito. Zona de conflito protestada. Zona de conflito protestada. Inimigo liderando. Se abということ. Zona de conflito contestada. Zona de conflito protestada. Zona de conflito protestada. Responde, carregado. Solicitar sobrevolto. Localização protegida. Passamos à frente. Aviso, vande sem combustível. SPV para reabastecer. Vande aliado acima. Começando barredura de radar. Aguarde antes de seguir. Estamos a meio caminho daí. Continue lutando. Inimigo capturou a zona de conflito. Tá. Volte à zona de conflito. Colabou a zona de conflito. Colabou-se. Colabou a zona de conflito. Acatou-se. Calabou a zona de conflito. Descabou-se. Temos a zona de conflito. Colabou o favor. Estamos a acima. Só, não. Vamos. Vamos. Não. A zona de conflito comestada. Tomamos a montanha. Assim. Põe-se. Não pude. Não pude para estragar. É o cara atirando Eu vou matar ninguém aguardi antes de seguir zona de conflito contestada da zona de conflito caralho inimigo no pátio zona de conflito contestada inimigo capturou a zona de conflito o é o o Um helicóptero aliado na cobertura. Um armadilho que sobe no local. Está sentindo alguém? Cuidado! Aguarde! Sonda de conflito contestada. Quias metam logo pela opção. Sonda de conflito contestada! Sonda de conflito contestada! Zona de fogo incontestada Mísseis cruzador de inimigo direita Zona de fogo incontestada Antes de inimigo acima Aguarde antes de medir Vamos, para a próxima O inimigo tomou a zona de conflito Zona de fogo incontestada A gente está com a zona de conflito